Olá, gente, tudo bem? Alessandra Sawick com Aprenda Fotografia Pet. Eu postei essa foto no grupo e todo mundo ficou me perguntando sobre a edição. Então, eu vou tentar duplicar aqui o que eu fiz nessa foto antes, tá, gente? Vou, lógico, duplicar a camada dela para não estragar a foto de baixo, né? E daí, eu acho que eu usei muito aqui mesmo foi o band-aid, sabe? Vou lá no band-aid, vou aumentar um pouquinho o meu pincelzinho, tá? Essas partes maiores aqui, eu vou tirar assim com o band-aid, tá? Às vezes, tem gente que tem uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Eu não sou um experto em Photoshop, mas dá para quebrar o galho. Então, eu vou aqui com o band-aid. Essa foto foi tirada no sofá, se você viu o meu post lá no Facebook. Essa foto foi tirada no sofá lá de casa, da casa do meu irmão. Ele achou esse gatinho na rua e resolveu levar o gato para casa, sabe? E aí, eu tirei a foto dele no sofá mesmo, assim, sem prestar muita atenção, sem imaginar que a foto fosse dar repercussão. E eu devia, de repente, ter colocado... Acho que eu fotografei isso aqui no F-Stop 2. De repente, se eu tivesse feito um F-Stop menos, teria desfocado mais atrás. Mas, foi isso. Foi isso que aconteceu. Agora, o que eu vou fazer aqui... Eu vou diminuir o meu pincel e você vê aqui no rabinho dele, tem alguma coisa. Não sei se foi da luz ou se foi um pelo. Aí, eu vou diminuir para pegar essa parte aqui do rabo. Mas, eu imaginei que fosse acontecer isso. Então, eu vou voltar lá, porque você viu que ficou meio borrado, né? Eu vou usar o outro no Band-Aid, mas o segundo Band-Aid, tá? E vou diminuir o tamanho dele. Porque daí, com esse, você... O Alt, você copia para copiar a parte preta aqui. Que também não deu certo. Então, eu vou voltar lá e eu vou usar essa ferramenta, que eu não sei o nome, que é o Clone Stamp. Não sei o nome em português. Clone Stamp, vou diminuir ela. Vou copiar essa parte do rabo. Para arrumar aqui. Aí, essa deu. Para arrumar aqui, que ficou... Não sei se foi um pelo. Ou o que foi ali que estragou. Aí. Tá vendo? Essa ferramenta que eu usei foi o Clone Stamp. Que é essa daqui, ó. Tá? Aí. Eu vou voltar lá no Band-Aid e vou pegar o segundo Band-Aid. Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel. E daí, vou copiar dessa parte aqui, ó. E vou arrumando só para tirar um pouco, deixar mais soft a parte de trás do sofá. Tá vendo? Essa parte aqui que eu vou pegar ela inteira. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou com Alt, né? Co-Ground. Tá vendo o tanto que a gente já mudou? Isso tudo só com o pincel. Tá, gente? Então, mais ou menos assim, vou copiar essa parte aqui que está mais soft e trazer ela para baixo. Mas também não quero copiar muito aqui porque dá para ver que a luz veio para esse lado, né? A luz vem daqui, que está a janela. Então, é normal que fique um pouco mais branco essa parte, tá? Vou voltar aqui, copiar de novo para dar... Aqui, um pouco mais. Para dar só uma escurecida, mas não muito naquela parte, tá? Como essa parte está mais escura, então eu vou copiar da parte escura. Alt, copia. E aqui, só para ficar um fundo mais desfocado e mais, em português, mais uniforme. Entende? Aqui. Aí, essa parte aqui que está um pouco mais escura, eu vou copiar ela. Aí, vou copiar um pouco dessa parte aqui, para ficar... Quando eu falo copiar a parte, para quem nunca fez essa edição em Photoshop, para que fique quase da mesma cor que está o fundo desse lado, tá? Porque se eu copio daqui, ó, e venho para cá, às vezes vai ficar muito escuro, vai ficar diferente. Então, apaga. Ctrl Z vai apagar o que você fez. Bom... Ups. Volta lá. Mas é mais ou menos isso, gente, que eu fiz, tá? Não sei se eu vou mostrar tudo, mas deixa eu pegar aqui. Dar uma copiada de mais. Essa parte aqui, ó, que é bem a dobra do sofá, tá? Essa aqui, eu acho que eu usei essa ferramenta. Eu vou aumentar ela um pouquinho. Pra ficar como se fosse um fundo mais infinito, né? Então, a pessoa não vê que é a parte do sofá. Tá? Essa ferramenta. Eu vou copiar... A cor que está ali do lado. Se tiver muito grande de pincel, eu pegar o rabo dele, você vem e diminui. Acho que assim dá. Aí, eu vou aumentar um pouco aqui de novo. Pra ficar uma coisa mais uniforme. Aí. Vou voltar no pincel, no band-aid, no segundo. E vou dar só mais... Fica um pouquinho mais soft aqui essa parte. Aumentei um pouquinho pra 15. Tá? Só pra ter mais um contraste no gatinho. Aí, o que eu vou usar, antes de mudar, é essa... Não. Depois eu volto nessa. Eu tenho alguns presets que eu já tenho aqui. Actions, né? Que fala no Photoshop. Que eu já fiz. Uns são comprados. Outros eu fiz, porque eu uso sempre. Então, fica mais fácil pra mim, porque eu sei que a minha edição vai seguir esses passos, né? Uma eu vou usar aqui, uma edição, pra retocar um pouquinho os olhos dele. Tá? Eu tô na opacidade 54. Eu acho que tá bom. É só um pouquinho mesmo pra não ficar... Tá vendo? Pra não ficar muito fake. Muito falso, né? Acho que eu vou só aumentar um pouquinho a opacidade. Você vê lá os olhinhos. Tá vendo? Agora, outra coisa que eu vou fazer... É aumentar a claridade do meio. Você viu o que eu fiz ali? Também é um preset. Tá vendo? Agora, eu acho que ficou bem clarinho. Mas eu vou usar um outro preset aqui, que é tipo uma vinheta. Sabe? Mas é uma vinheta meio... Meio marronzada. Tá? Então, eu vou clicar lá. Tá vendo? Diferença. Se tivesse só com aquele branco, ia ficar muito branco. Coloquei a vinheta. Só que eu acho que tá muito avermelhado. Então, eu vou diminuir ela um pouquinho. E acho que tá muito branco o meio. Então, eu vou diminuir também. Aí, eu acho que assim tá melhor. Mas ainda acho que tá meio escuro aqui essa parte do gato. Apesar de que não tinha luz aqui. Mas eu vou usar um preset que eu tenho. Que é tipo um flash. Sabe? Então, eu vou aumentar um pouco aqui. E vou só usar desse lado um pouquinho. Tá vendo? Tá 35, tá? Então, eu vou clicar lá. Só pegar um pouquinho daqui e dar uma clareada. Aí. Aqui do corpo dele. Só um pouco aqui. E essa parte do rabo. Tá vendo? Ok. O que mais que eu fiz nessa foto? Isso não precisa de preset. Você pode fazer sem ter preset mesmo. Tá? Você vai voltar lá na cópia. Que você copiou da foto. E você vai usar esse pincel de pintar. Tá? Diminuir a opacidade. Tá vendo aqui como ficou? É a sombra da perna dele mesmo. Mas tá bem escurinho. E eu não tô gostando dessa parte. Então, eu vou copiar a parte que tá mais clarinha. Dele. Tá? E vou dar só uma retocada aqui. Onde ficou meio amarelado. Talvez seja alguma reflexão da janela. Eu acho que a janela tava com uma cortina meio laranjada. Tá? Então, é normal fazer isso. Vou copiar essa parte da patinha. Ups. Errado ali. Copiar essa parte da patinha. Vou dar uma clareada aqui onde tá esse amarelo. Aqui não vou mexer muito. Porque não vai dar certo. Mas vou dar uma clareada aqui também. Tá vendo? Ups. Então, eu vou copiar essa parte que tá mais escurinha. Vou diminuir a minha opacidade. Tava 45. Eu vou pra 19. Só pra dar... Uma diminuída nessa sombra. Aqui bem pouquinho. 19 ainda. Tá vendo? Pra ficar um pouquinho mais branquinho ali. Deixa eu ver se ficou bom isso. É? Só pra dar uma diminuída. E é isso, gente. Acho que foi isso que eu fiz nessa foto. Como eu disse, usei alguns presets. Mas vamos ver o antes dela e depois. Assim que tava. Sem todos os... Vamos apagar aqui todos os... Os passos. Era assim, original. E virou isso. Tá? Espero que ajudem vocês. Eu sei que vocês não têm os presets. Mas só pra fazer o fundo, né? E deixar ele mais desfocado. Você pode usar o band-aid. O primeiro e o segundo. E esse pet tool. Tá? E até um pouquinho. Se você quiser até deixar esse fundo ainda um pouco mais... Desfocado. Ou mais smooth, né? Mais soft. Você pode usar até o pincel. Esse pincel pra colorir. Então, você pode copiar aqui. Diminui bastante a opacidade dele. Pra não dar muita diferença. E pinta aqui um pouquinho. Eu diminui bastante a opacidade. Porque se você coloca uma opacidade. Tá vendo? 100%. Olha o que vai acontecer. Vai pintar muito. Tá vendo? Então, a gente não quer isso. Porque você também não quer que fique parecendo muito falso, né? Vem aqui. E só dá umas... O pincel eu ajuto aqui. Bem pouco. Só pra dar uma disfarçada. Aí, gente. Edição feita. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida. Escreva nos comentários. Ou... Me manda uma mensagem. Tá bom? Beijo a todos. Tchau, tchau.